Passaremos agora a segunda palestra, a importância da educação para o agronegócio no Estado. Convidamos o professor doutor Francisco Graziano Neto. Agradeço esse privilégio de estar aqui com vocês. Eu confesso inicialmente que estou com uma pontinha de inveja aqui do professor Cortella, qualquer desvoltura com que ele vai andando, falando e encantando, eu não tenho. Eu não me moverei deste pequeno palanque. O meu desafio, como engenheiro agrônomo, como doutor rural, como um estudioso das questões do campo, é traduzir este tema que a FAMAC, o Senar, traz sobre o poder transformador da educação para a agricultura. Ou trazer mais próximo do meio rural. Eu não pretendo aqui falar para agricultores, embora vá fazer uma brincadeira com vocês sobre isso. Eu, em todo o início da minha vida profissional, fui professor no universitário. Não tive a experiência do banco escolar fundamental. E sou uma pessoa aficionada pelo conhecimento. Para mim, a educação me leva ao conhecimento. E o conhecimento leva ou abre as portas da evolução humana. E emancipa as pessoas. A história que sempre me fascinou no conhecimento da humanidade foi a descoberta de que era a terra que se movia ao redor do sol e não ao contrário. Quando Nicolau Copérnico, em 1520, descobriu isso. Em 1520, após 1500 anos de reinar o conhecimento dos gregos, dado por Ptolomeu, 1500 anos depois, em 1520, descobriu que a única forma, a única maneira das contas dele darem certo é se ele pensasse ao contrário. É a terra que se move ao redor do sol. E ele ficou com medo enorme da descoberta dele. Ele demorou 23 anos para escrevê-la. Só em 1543, ele a publicou. Publicou seus rascunhos. Durante 110 anos, o poder da Igreja Católica manteve esse conhecimento escondido. Não tem sido fácil a história do conhecimento humano. Nem muito simples. Nesse caso, foram mais de 300 anos. Até em 1983, o Vaticano abriu um processo para rever a excomunhão e a condenação de Galileu Galilei, que só aconteceu em 1992. Outro dia. É incrível, não é? Para dizer o quê? Que a terra se move ao redor do sol. Hoje nós sabemos que esse sol é um dos milhões de sóis que existem no universo. Desde então, a partir dos anos de 1600 para a frente, começam-se a impor as razões que o telescópio de Galileu Galilei trouxe na observação empírica dos fenômenos. E o mundo começa a mudar. Foi nessa época que um dos pais da ciência disse uma frase que todos conhecemos na escola. Saber é poder. De Francis Bailey. Saber é poder. E saber, ao empoderar as pessoas, permite que elas se enancipem de outras pessoas.